Vem pra cá, porque nós vamos falar também deles, os estelionatários, canalhas que atrapalham a vida da gente. Estão atuando aqui na Grande Vitória, tá? E esses foram alvos de uma operação da PF, da Polícia Federal. O prejuízo causado por esse grupo aí não foi contabilizado, mas é coisa grande. Valeu! Identidades, cartões bancários, impressoras de boa qualidade. Todo esse material foi apreendido pela Polícia Federal durante a operação que investiga o crime de estelionato na Grande Vitória. Segundo a PF, seis indivíduos são investigados. Hoje a gente cumpriu oito mandatos de busca e apreensão contra seis pessoas, quatro estelionatários, né? Esse indivíduo, mais o líder da quadrilha, dois outros estelionatários, um funcionário de banco e um contador. Sendo que esse contador auxiliava nessa criação desses documentos. E o funcionário de banco atuou em algumas das fraudes, facilitando, aceitando a abertura da conta com documentos falsos e ganhando uma comissão. A Polícia Federal deu início à investigação após a descoberta de falsificação de documentos e o recebimento ilícito de auxílios emergenciais do governo. Esses golpes foram cometidos em toda a rede bancária aqui do estado, nos principais bancos. Eles atuavam, a investigação só identificou que eles atuavam no Espírito Santo, principalmente nos municípios da Grande Vitória e Guarapari. O alvo principal da investigação é um empresário de Vila Velha de 35 anos. De acordo com a Polícia Federal, ele é paranaense, se estabeleceu aqui no Espírito Santo, mas já foi preso há cerca de 15 anos pelo mesmo tipo de crime. Ele já mora, reside há alguns anos aqui no município de Vila Velha, ele é um jovem, ele tem um negócio lícito, ele é comerciante, tem um empreendimento em Vila Velha. Só que ele já comete esse tipo de crime recrutando, criando documentos falsos, abrindo, dando golpes em bancos. Há mais de 10 anos, ele é originário do Pará, onde ele também já foi preso por esse tipo de crime e está atuando também criminosamente aqui no Espírito Santo. A Polícia Federal explicou que o grupo criminoso atua da seguinte forma, fazendo novas certidões de nascimento de pessoas que não existem e por meio de falsificação de dados de cidadãos que possuam valores depositados. Falsificava a documentação necessária, bem como comprovantes de residência, na casa desse alvo principal foi apreendida uma impressora de ato de tinta de qualidade, onde ele falsificava esses documentos. Foi apreendido também vários espelhos, documentos ainda em branco para ele falsificar esses dados. Foi apreendido também aquele equipamento, a guilhotina, que ele corta o documento certinho para poder aparecer que é verdadeiro. Se condenados, os envolvidos estão sujeitos a cinco anos de prisão e o pagamento de multa. Os crimes investigados são estelionato, associação criminosa e falsificação de documentos. O valor do prejuízo causado às instituições ainda não foi contabilizado.